Os recuperadores estão numa missão para roubar um CJ-3. Primeiro, eles precisam conseguir as chaves do motorista do devedor. Por isso, eles estão passando a madrugada vigiando um lugar da moda na Filadélfia. Nós estamos aqui na boate. Eu tinha escutado o motorista dizer que o seu patrão e toda a equipe vinham pra cá. Tínhamos que encontrá-los aqui porque saímos do lugar antes deles. Quando eles chegarem aqui, temos que arrancar as chaves dele. Ah, cara. Qual é o plano, irmão? Ken diz ter reparado que o serviço de manobristas do lugar é muito ruim. Com certeza ele também não é grande coisa como motorista. Então ele não vai se surpreender quando chegar alguém reclamando por terem batido com o carro, né? Não é mesmo. Beleza, é assim que terá a sua chance. O plano. Ken vai distrair o manobrista enquanto Danny parte para o carro do devedor e pega as chaves. É improvável, mas se alguma esperança da recuperação acontecer, terá que dar certo. Vamos encarar essa agora. Agora, Ken e Danny só tem que esperar a chegada do devedor e de toda a turma. Chegaram. E aí, o que tá rolando? E aí? É o motorista? É a nossa galera, mano. Deixa eles entrarem. Quando eles entrarem, eu vou pra lá e você pega as chaves e se manda. O palco está pronto e as cortinas abertas. É hora de Ken desempenhar um papel digno de premiação. Tudo certo. Vamos. Vem comigo. Ei, você. Você bateu no meu carro, cara. Você provocou um prejuízo de 10 mil no meu carro. Não, senhor. Eu não fiz isso, não. Não, eu preciso falar com o seu gerente agora. Passeira, vai reclamar com o outro. Não, eu vou reclamar com você. Aconteceu aqui. Por favor, senhor. Enquanto Ken se ocupa do manobrista e do segurança, Danny já estacionou o utilitário do devedor e está voltando para o próprio carro. Ter que me preocupar com quem estaciona o meu carro? Isso é ridículo. O gerente não está. Ele deve estar ocupado com alguma outra coisa. Alguma coisa mais importante do que isso? Eu preciso que afaste essa câmera. Deixa a câmera ligada. Estamos documentando tudo isso. Meu nome vai ficar bonito lá em cima quando eu tomar posse desse lugar. Ken repara que Danny está no carro pronto para partir. É hora de acabar com a encenação. Eu vou voltar. Não acabei ainda. Oi. E aí, como foi? É isso que você queria? Show de bola. Vamos embora. Eles finalmente conseguiram a chave do avião. E há uma grande chance de o devedor e toda a equipe não saírem da boate até o amanhecer. Temos que devolver essas chaves. Mas se descobrirem que as chaves do carro sumiram, o alarme pode ser disparado. E aí, senhores? Quando eu estava saindo do meu carro, eu encontrei isso aqui no piso. Vamos, irmão. Mais rápido. Minha nossa. Danny, vamos, cara. São eles. Vamos, cara. Se apressa. Foi por pouco, irmão. Nós temos que correr porque eles estão atrás da gente. Se o devedor estiver a caminho do aeroporto, temos que chegar lá antes. Mas por que você acha que estão indo pra lá agora? O motorista falou algo sobre voar para Nova York depois da boate. Se as garotas topassem. Caramba. É uma corrida. E com 200 mil na jogada, Ken e Danny não podem se dar ao luxo de perder. Vamos correr, hein? Se segura. Isso está parecendo corrida de Fórmula 1, cara. Estamos com as chaves do avião e eu chamei os pilotos antes de sairmos da boate. Mensagem dos pilotos. Saíram há cinco minutos. Eu estou louco pra acabar logo com isso. Beleza. Vamos nessa, cara. Vamos por isso pra voar. São vocês? São os pilotos. Bem novos. Beleza. E aí, pessoal? Tá maneiro, tá maneiro. De quanto tempo precisam pra levantar voo? Uns dez minutos, talvez. Fechado. Vai nessa. Essa fechadura é muito complicada. Mesmo com a chave certa, é difícil abrir rápido. A recuperação parece certa, até que Danny vê duas figuras avançando rapidamente na escuridão. Eu estava parado ali com os nossos pilotos e de repente surgem dois outros pilotos. São seus amigos? Conhecem eles? Eu não. Não conhecem, não? Devem ser os pilotos do devedor. Faz sentido o devedor ter contratado pilotos para comandar o avião. Mas Ken e Danny não tinham pensado nisso. Fiquem atrás de mim e entrem no avião. Ô, quem são vocês? É o nosso avião. Nessa noite ele é nosso, cara. Tem o número do registro? Sim, senhor. Está aqui. E agora aparecem esses dois pilotos e eu fiquei pensando. Caramba, o que está acontecendo? Isso está... Isso está... Quem são vocês? Fora do seu alcance. Tenho toda papelada aqui. Que papelada? Eu tenho sim. Liga pro seu gênero. Liga mesmo. É o que tem que fazer. Acredita. Vocês vão se errar quando ele chegar aqui, tá? Não tem problema. Não toque em mim, hein? Fica aí, hein? Fica aí. Estou fazendo o meu trabalho, cara. Estou fazendo o meu trabalho. Fica aí. Liga pra polícia. Eu fiquei muito surpreso com a agressividade daqueles pilotos. Sai, tira a mão de mim, hein? Calma, cara. Parecia que o avião era deles. Eu acho que eles estavam com medo do chefe. Ele chegou. Não decole. Tchauzinho, menino. Aí, você não sabe o que está fazendo. Finalmente eu estou dentro do avião. Olho pela janela e ele está xingando-me, mostrando o dedo do meio. Ai, meu Deus. Danny, Ken e os pilotos se trancaram dentro do avião. E o devedor sabe muito bem que não pode arrombar a fechadura. Eu fiz o de sempre. Tchauzinho, tchauzinho. Ah, ele está indo embora. Quando o devedor veio para cá com seu jato para uma luta de boxe, ele não contava com esses recuperadores peso pesados. Irmão. É isso aí, mano. É disso que estou falando. Ken e Danny levaram o melhor e faturaram os 200 mil dólares. Boa viagem, cara. É disso que estou falando. Tchauzinho. Tchauzinho.